Eu sempre quis ter um café expresso, assim, fresquinho em casa, Léo. Eu também. E olha, eu já tive todos esses modelos de cafeteira. Mas aqui a gente vai testar esse modelo que vai na chama do fogão, uma semi-automática e uma de cápsula. Vamos começar por essa aqui, é uma clássica cafeteirinha italiana. Que essa aqui é a que faz expresso. Exato. Não é aquela que tem, é muito comum aqui no Brasil, essa aqui é um modelo igual a esse. Só que aqui dentro, ó, ele é só um buraquinho pra onde sai o café. E essa aqui tem tipo, eu não sei se chama pistão, não é pistão. É, eu acho que a gente sempre chama de pistão. É, é uma coisa que faz a pressão pra fazer o expresso, press, pressão, entendeu? É aqui que tem essa coisinha. Não é aquele que só jorra o café, assim, um café preto. Não, esse sai com crema. É uma cafeteira boa, essa aqui dura. O Léo tem uma, aquela guerreira fez café pra muita gente, hein? Acho que ela tem mais de 10 anos e sobrevive. Essa aqui a gente não usou ainda, o que o teu modelo era um modelo antigo, né? Que tinha um pistãozinho diferente, mas essas aqui são as novas no mercado, tá? Essa aqui, clássica, né? Não dá pra ver que marca é. Ninguém conhece esse design. Quem conhece, tradicional, cápsula, facílima, ao toque de um botão. E tem um expressinho. É, e aqui é só pequeno e grande, né? É, só isso. E essa aqui que é a semi-automática. Isso, essa já é uma máquina que imita um pouco mais essas profissionais, mas não é, porque ela é bem pra uso doméstico. Então ela vem com o cachimbo, o nome disso, né? E aí vai colocar o café aqui dentro, vem com duas medidas, que aí pode fazer um café simples e um duplo. Hum, bacana. E tem a opção de cápsula também, Léo, nessa aqui. Aqui tu bota a cápsula, aí aqui tá a tampa, bota aqui e faz o café. Interessante. Entendeu? Aí vem com essa colherinha e, além de tudo, essa aqui dá pra fazer leite vaporizado. Então ela faz cappuccino, faz latte, faz vários drinks. Que bacana. Exato. Muito legal. Então são também usos bem diferentes, né? Mas são três maneiras de fazer café expresso em casa. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, sempre prefiro um café expresso do que um café coado. Então a gente não é especialista em café, viu, gente? Não, gente. A gente só tá fazendo um uso demonstrativo aqui das máquinas, tá bom? É, dessas máquinas de expresso simples. Simples, caseiras. Então não venham... Caseiras. 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 Vamos começar pra essa aqui? Eu posto muito café com chocolate, né? Eu adoro comer, tomar café expresso com chocolate. E os baristas piram, porque eles falam pra mim que não tem nada a ver, que chocolate quebra as moléculas do sabor do café. E que expresso não tem nada a ver com chocolate, que não é pra eu fazer isso nunca mais. Mas combina tanto. E eu fico... Hum, sei, é uma delícia pra mim. Ó, deixa eu mostrar aqui, Dudu, como que funciona esta, uma cafeteirinha de expresso maior. Então ele faz um café, faz acho que até uns dois, três aqui, né? A tua é pitiquinha. Um chicrão, a minha é menor. É, um chicrão. Tem a marca aqui de até onde tu pode botar água, né? Aqui vai o pó, e aí é que vai em cima, rosqueia, fogo. Vamos fazer? Vamos fazer esse, vamos. Vamos fazer ele com o café já que vem moído. Tá bom. Que tu acha. É bom usar uma água que seja filtrada, uma água mineral, pro cafezinho. Então vai lá, ali, bota água. Tô botando até o limite. Aí colocamos isso aqui. É, o que dizem, né, gente, pra fazer o expresso, tu precisa de sete gramas, mais ou menos, de pó de café. Posso botar um pouquinho mais? Nesse caso, a gente tá fazendo mais de um. Então bota mais. Show. Bem fechado. Vai pro fogo. Gente, também outra coisa do fabricante. Importante ler, né, o manual. Não beba os três primeiros cafés, porque estes servem para melhor realçar o aroma do café. Tá meio mal traduzido isso, eu acho, mas... Basicamente, disse pra não tomar os três primeiros. Eu acho que eu vou fazer um peda-louco, eu vou depois experimentar. Ó, começou. Começou, começou a pingar o café. Hum, que bonito. É bem devagarinho. Mas não tá formando crema nenhuma, parece que tá formando um caramelo. Pois é. E quando é que vai acabar isso? Vai quando eu desligar. Serve aqui pra gente ver. Por favor. E aí... É uma tinta. Gente, vamos respeitar o fabricante, vamos fazer mais três cafés, mais dois cafés, dispensar e depois a gente faz um valendo. Vamos ali. Não vai tomar, né? Não pode. Não, também não. Bom, voltamos com novas informações. Isso aqui promete quatro xícaras, quatro expressos, na verdade, né? Porque xícara é outra medida. Outra coisa que a gente tá valendo é que o ideal é que use um grão maior, uma moagem maior do que esse aqui que a gente tava usando. Então vamos fazer um teste agora, usando esse aqui, moendo na hora e colocando café zuco. Léo, vai moendo. Enquanto isso, eu boto a água. E assim, de quantidade de pó de café, realmente não fala nada específico de quantidade. Vai ser muito mais o gosto pessoal de cada um, ok? Pronto. Será que tá no nosso gosto? Será que vem? Foi, sem apertar. Fechei bem fechado pra não passar vapor. Agora vamos ver o resultado que vai dar. Se vai dar a creminha ou não vai. Ó. Eita, mas o arulho é muito forte. Se isso explode, mata uma pessoa. Eu sei, Mari. Eu sei. Ai, que horror. Nossa, não faz a espuminha, gente. Tô muito chato. É, não funciona. Nossa, gente. Não, vamos comparar com a minha, porque a gente tem imagens de como era a outra que a gente achava que era essa. Não curti, mas fiquei... Mas não é, essas carteiras são ótimas. Não era pra ser assim. Léo, que horror. Gosto de aço? Pô, não, e tá uma paulada de forte. Não, não, não. Isso aqui tá errado. Enganação. Enganação. Agora a gente vai testar, então, a maquininha de expresso em cápsulas. Essa bem conhecida. Essas máquinas, normalmente, são... É muito fácil de usar, gente. Ela tem esse compartimento aqui atrás, que é da água. Então a gente enche de água. Ou quanto vai usar. E aí, aqui dentro vai a cápsula. E tem duas opções aqui, que é o café curto ou um café duplo. Duplo? Não sei se ele chega a ser duplo, né? Longo. Longo, é. Posso? Pode. Nossa. Será que é tão curto assim? A minha máquina, que é igual a essa, sai um pouco maior. Pois é, achei curtinho também. E aí? Ah, ela faz uma espuminha boa. É uma bela crema. Dizem que pra gente testar se a crema é boa, a gente tem que botar uma coisica assim de açúcar. Aí se fica aguentando em cima... Então vamos fazer o teste. Ela tá mais firme. Eu não vou tomar isso depois com açúcar. Não, eu também não tomo com açúcar, eu só tomo com brigadeiro do lado. Ó, eu vou dar um pouquinho, tá? Ih, se foi. E tchau, açúcar. É, a crema não tá tão assim... É, que a crema quanto ela... Firme. Mais firme e densa é melhor, porque ela vai ficar ali mantendo o aroma do café, né? O aroma tá uma delícia. É, normalmente assim, essas cápsulas têm várias marcas de cápsulas pra vender. Existe a polêmica sobre a cápsula, porque ela é feita de alumínio, então ela não é, como diz... Biodesgraçável. É, mas existem marcas que são. Eu tenho em casa, uso uma, mas o café é muito ruim. É. Eu tomo toda vez e penso que café é ruim, mas pelo menos, né? A capsulinha é biodesgraçável, dá pra botar até na terra. Nossa! É, direto. Assim, isso aqui é um café bem honesto, é uma coisa assim, pra pessoas eu acho que quanto menos gente em casa melhor, porque essas cápsulas não são baratas. Eu tenho essa, uso, gosto. Eu tenho também, essa aqui eu uso, sabe, depois do almoço? Só que é aquele expressinho ali. Porque de manhã tu gosta do coado. É, de manhã é coado e aí depois do almoço, um expressinho, vou ali correndo, sentindo no computador, acabou. Então eu acho ela uma opção ótima. Essa máquina também pode usar cápsula nela. Quer começar por cápsula, então? Vamos começar pela cápsula. Ó, gente, é isso aqui. Abriu aqui, bota a cápsula. Ao contrário. Assim? Isso, aperta. Encaixa aqui, ó. Certinho. E aí vai aqui. E aí tem várias opções aqui? É, então, aí tu pode fazer o expresso simples, o duplo. Aí depois entra pra essa parte do cappuccino e tal, mas aí a gente tem que botar o leite aqui pra poder vaporizar e fazer o troço acontecer. Então, essa parte aqui é automática, é só selecionar o tamanho que tu quer, se é expresso ou duplo, né? Isso. E aí aqui também tem a bandejinha, pode, se a gente vai fazer um expressinho, vai fazer um simples, né? Aí coloca aqui, vai ficar mais alto. Entendi. Vou pegar uma microficrinha. Aí é só iniciar? É, tá vendo que aqui, ó, tem duas luzinhas. Quando esse compartimento não tá aqui, essa luzinha não acende. Como ele tá aqui conectado, aí ele vai ficar piscando. Quando parar de piscar é porque já tá quente a máquina pra tu... Entendi. Apertar. Agora foi. Ó, que lindo. Muito bonito, hein? Um expresso bem curtinho mesmo. Mas bonitão, hein? Bonito. A creminha dele como é bonita também, bem firme. Quer fazer o testinho do açúcar? Vamos, vamos fazer o testinho do açúcar que não custa. Um bocadinho de açúcar. Ó, esse aí segurou mais tempo, ó. Ó. Olha aí. Agora que furou. Exato. Quer provar? Bonito, hein? Dá uma bicadinha. Hum, tá um pouco arruinado pelo açúcar. Arruinado. Mais uma delícia. Ele parece... Olha, ele fica mesmo, segura, viu? A creminha. Cheirinho ótimo. É um bom expresso. Nossa, é bem cremosinho. Eu gostei. Mas será que é porque a gente fez da cápsula? Será que com pó ele faz essa mesma... Dá esse mesmo resultado? Vamos testar um com... A gente pode fazer com este... Ou moído, né? É, ou moído. Vamos fazer as duas opções. Vamos fazer as duas opções. Ah, já sei. Vamos fazer um moído. E aí a gente faz um expresso normal. E o outro a gente faz caputino. Muito bacana. Ó, isso aqui pode deixar aí de fora, né? Mas não é pra fechar isso aqui? Ué, dizem que é 7 gramas que tem que usar pro café. Pra um expresso. Bom, então tá. Então... Bota aqui em cima, ó. É que a gente tem uma balancinha, mas assim, só pra a gente ser mais justo com o que pede o figurino. Vai, bota aí. Vão 7 gramas. Eita. Aí tem essa colher pra apertar. Ah, bacana. Aí bota a pressãozinha aí. Isso é outra coisa também que as pessoas que fazem nas suas cafeterias vão saber melhor. E também usam com outro material, não esse de plástico. É, tem uma coisinha mais pesadinha, né? Que não tem que só o peso do troço e tal. Foi. Agora o expresso simples também. Pronto. E olha como a creminha, ela é mais espumosa. Ela não é tão espessa. É, verdade. Vamos fazer o teste do açúcar pra comparar? Aproveitar que a gente tem... Vamos, todos os testes do açúcar. É, ela segura um pouco menos do que a cápsula, eu achei. É que olha essa espuma... Tá vendo como a crema tá... Olha que a espuma é diferente. Claro que isso também depende da qualidade do café, mas a grande verdade é que nós estamos usando a mesma marca de café, tanto pra cápsula, quanto pro grão, quanto pro moído. Entendi. É, até o cheiro não é igual. O da cápsula ficou melhor, gente. Desculpa dizer, mas... Não, eu vou provar. Achei um pouco triste, Lê. É, eu também achei. Vamos testar o... Molhido. Porque tu tava falando que nessas máquinas não se indica usar o grão muito fino. É, eu li que nessas máquinas que são semi-automáticas, elas não aguentam o grão muito fino. É melhor usar o moído um pouquinho mais grosso. Então vamos ver quanto isso tem de verdade. Mito ou verdade? Ai, olha só que orgânicos que somos. Eu tenho pavor desses moedores manual. Eu gosto daquele outro elétrico que era pra eu trazer de casa e eu esqueci. Ah, o elétriquinho é muito bom mesmo. Olha... O café é silencioso também. É bom que já acorda todo mundo que tá dormindo na casa, já acorda aqui mesmo. Hum! Nossa, o cheiro é bom demais. Meu Deus. Bom demais. Outra coisa. Ó, dá pra ver que ele é bem maior o grãozinho do que o outro, né? Olha aí, rapaz. Foi sete. Muito bom. Cuidado que eu não sujar tua mão. Tá bonito. Achei a espuma mais deusinha também, é uma impressão. Teste do açúcar. Todos os cabelos estão tomando com um pouco de açúcar. Tem que ser rápido o teste do açúcar pra gente ver. É, não segura tanto quanto a cápsula, mas segura mais que o outro. Deixa eu experimentar esse. Hum, o cheiro tá bom. Não é dos meus preferidos. Não é dos meus preferidos. Por quê? Não sei. É meio aguado quando tu chega na parte... Parece que a espuma fica pra fora e tu chega e toma só o aguado. Hum, hum. Não, vocês vão me desculpar. Talvez eu tenha faltado essa aula, mas... É, mas a parte... Gente, isso aqui é a parte do café. Ela atravessa a crema, assim, e tu vem com um café... Só a parte líquida, bem líquida. E muito aguadinho, assim, né? Muito, muito merreco. Nossa opinião. Vamos testar agora o que ele faz com o leite, né? Porque café com leite é outra história. Quando vamos pôr... Deveria ter uma indicação de mínimo ali pra gente saber. Assim, eu acho meio estranho esse negócio. Tu vai botar esse compartimento, esse monte de leite, só se tu vai usar todos na hora. Porque... Pois é, né? Porque não vai deixar o leite guardado aqui. É, exato. Tá, calma. O que a gente vai fazer? A gente precisa trocar o café. Botar nesse próprio café, não. Nesse próprio? A gente não pode botar o leite nesse mesmo café aqui. A gente acabou de fazer o café. Agora a gente... Mas tem que apertar na hora de parar, viu? Será? Ele não ia parar. Isso vai botar mais espuma. Pode sair só espuma daí. Só o maquiato. Aí para o meu espuma. Nossa, mas que coisa bonita. Olha, achei curioso. Nossa, mas eu sou um latte artist agora. É, olha, a espuma é boa mesmo. Muito. Né? Dá pra fazer um maquiatinho. Dá pra fazer... É, só o espresso e a espuma, né? É, exato. Bonito. Hum, fica bem cremosinho. Hum. Hum, bem bom. É. Bem justo. Olha, gente, usando essa máquina aqui com a cápsula aqui dentro e o leitinho... É, faz rico dos cappuccinos. Uhum. O que mais quer? É cappuccino, latte e... Dá pra fazer o maquiato, como a gente falou, né? Só mandar espuma. Dá pra botar um chocolatinho e fazer o quê? Um mocha. Bom, então vamos para as nossas considerações finais, né? Considerações finais, preços, que eu sei que vocês estão querendo saber agora o preço. Eu também tô curioso, porque esse aqui eu não sei preço de nada. Vamos lá então, Lelê. Ah, essa aqui ficou injusto, né, gente? Porque, ó, a versão que eu tinha dessa aqui, que é antiga, funciona muito bem. Mas essa não funcionou. Não sei se a nossa tá com defeito ou o que que é. É, não sei. Essa aqui é tradicionalzinha, né? Foi muito bem. Essa aqui teve um desempenho bom em algumas coisas, ruim em outras. É, exato. A minha preferida é essa aqui. Porque eu acho que ela é simples, ela é bonita, ela é muito prática. E, realmente, o único problema dela, ou contra dela, é a quantidade de lixo em alumínio que ela faz, né? Sim. Realmente... Mas tem essas alternativas da cápsula biodegradável, da cápsula reutilizável também. Eu acho que pra essa aqui, principalmente, quem gosta de tomar expresso, mas não tem muito conhecimento, porque não é uma coisa simples fazer um expresso, né? Tem muitos cuidados que precisa ter. Quanto se usa de café, qual café tu escolhe, como tu mói, o jeito que tu aperta, como tu encaixa isso aqui. É, a pressão que a máquina faz. A temperatura da máquina que tu não tá controlando aqui, né? Então, essa aqui, eu acho muito legal pra quem gosta de leite, especificamente. Pra quem gosta de leite vaporizado, espuma de leite, mocatino, cappuccino. Só que ela ocupa um pouco mais de espaço, né? É mais difícil pra limpar esse troço aqui da cápsula. Não é tão simples, não é só abre aqui. Pois é, por incrível que pareça, eu nesse caso também. Eu acho que ficaria com essa, porque acho que essa aqui, ela não atinge um expresso aceitável, assim, por mais... Tipo, eu não sei quanto que ela custa, tá? Mas pra tomar em casa, ele ainda ser gostosinho. Não precisa ser ou expresso, mas ainda ser um expresso bom pra tomar em casa. Ela faz quando tu bota o pó, pelo menos das vezes que a gente tem. Eu não curti muito também, não. Com leite ficou melhor. Bom, então tá, Lê. Vamos lá. Preço desta aqui. Pensa que ela é importada, pensa que ela é de uma marca. E eu sei que essas que tem essa válvula são mais caras que as italianas normais. 300 reais. Um pouco mais. 400 reais. 4,79 essa. Eita, nóis. É caro, né? É, é caro. Mas também ela vai durar bastante tempo, né? Pelo menos a tua, tu tem até hoje, fez 200 milhões de expressos já. Exato. E tá igualzinha, dá pra usar ainda super bem. E essa aqui, quanto eu acho que custa? Então, tem vários modelos dessa marca, né? Mas essa aqui, que é uma das mais simplinhas. Essa mais simplinha, eu acho que tá 300, né? Uma coisa assim? É, um pouquinho mais. 400 reais. 400? 400. Tá bom, né? Tá bem, tá bem. Essa aqui, eu sei que máquinas de expressos dessas são bem caras. Elas já dão um salto de preço dessas outras. Deve ser mais de mil. Ah, sim, com certeza. 1.300? 1.400 essa. É, é mais ou menos. É o preço, né? Mas as outras máquinas que são mais profissionais, e são mais, consegue controlar a pressão, a temperatura da água, e fazer um expresso melhor. Ah, não, dá pra 3, 4 mil. Aí vai... Então, não, não, pra mim não vale a pena. Não vale essa aqui, nem pelo leite? Não, porque daí, em casa eu tenho aquele, sabe? Ou até mesmo a prensa francesa. Você pode usar, coloca o leite, e aí tu espuma ali e coloca dentro. Então, essa aqui é a vencedora. Por incrível que pareça. Foi isso. Essas são as 3 cafeteiras de expresso. A gente volta na próxima semana com mais máquinas e testes. O que será que a gente vai testar? Não faço ideia. Beijo. Tchau, até a próxima. Até a próxima.